É show, é show papai, isso é Ellen Melo e a Demilson dos Teclados É lei Melo, é show, é show papai Eu tô de boa, eu tô coisado, hoje eu tô pegando tudo, não tô danada Menina pavorou, 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 menina pavorou, pavorou, pavorou Eu tô mentindo, não tô com nada, hoje eu tô muito quebrado, vou cair prestado Menina pavorou, 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 menina pavorou, pavorou, pavorou Eu mento me, pego me, abraço me, beijo me, lasso me, mento me, pego me Menina pavorando, todo homem quer, eu tô mentindo é pra pegar Eu mento me, pego me, abraço me, beijo me, lasso me, pego me, mento me Menina pavorando, todo homem quer, eu tô mentindo é pra pegar Esse menino apavora, esse menino apavora Esse menino apavora Simbora tecladista, esse é a Demilson dos teclados Eu tô de boa, eu tô coisado, hoje eu tô pegando tudo e eu tô danada Menina pavorou, 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 menina pavorou, pavorou, pavorou Eu tô mentindo, não tô com nada, hoje eu tô muito quebrado, vou cair prestado Menina pavorou, pavorou, pavorou Menina pavorou, pavorou, pavorou Eu mento me, pego me, abraço me, beijo me, lasso me, mento me, pego me Menina pavorando, todo homem quer, eu tô mentindo é pra pegar Eu mento me, pego me, abraço me, beijo me, lasso me, pego me, mento me Menina pavorando, todo homem quer, eu tô mentindo é pra pegar Esse menino apavora Esse menino apavora Esse menino apavora Esse menino apavora Bora balançar, bora balançar Com ela e Melo, é show, é show papai E é pra falar de amor Mas o sucesso com ela e Melo Eu estou apaixonada Não precisa esconder É sofrimento o ano inteiro Com essa falta de você Eu fico a noite acordada Já não sei o que é dormir É sofrimento o tempo inteiro Baby, sem você aqui É verão Só me lembro dele É verão E é assim também na primavera É verão Só me lembro dele É verão É assim também na primavera Quando é de madrugada Quando a chuva cai lá fora Eu fico aqui me perguntando Eu fico aqui me perguntando Por que você foi embora Na parede o seu retrato Deu perfume exanua Eu continuo apaixonada Esperando você voltar É verão É verão Só me lembro dele É verão É verão E é assim também na primavera É verão Só me lembro dele É verão É verão É assim também na primavera É verão 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 E andava só pelo mundo Até poder te encontrar No dia em que eu te encontrei Que alegria em te olhar Quando eu toquei em suas mãos O meu corpo sentiu emoção Em te abraçar, em te beijar E aí que eu vou ser pra mim E aí que eu vou ser pra mim Você é tudo de bom Foi Deus que mandou você pra mim Meu anjo lindo, meu céu Que seja eterno esse amor Esse amor E aí que eu vou ser pra mim E andava só pelo mundo Até poder te encontrar No dia em que eu te encontrei Que alegria em te olhar Quando eu toquei em suas mãos O meu corpo sentiu emoção Em te abraçar Em te abraçar Em te beijar E em ter você pra mim Em ter você pra mim Você é tudo de bom Foi Deus que mandou você pra mim Meu anjo lindo, meu céu Que seja eterno esse amor Esse amor Elen Melo Isso, isso, papai Isso é mais um sucesso com Elen Melo É pra falar de amor Quando sair de casa Leva o que é seu Não quero encontrar nada Que lembre você Não deixe nenhum retrato seu De maneira alguma Leva os meus É que as pessoas É que as pessoas pensam Que eu sou errado Que vacilei com você Por isso eu sou culpado Mas eles não sabem Não sabem Que você foi Minha maior Decepção de amor De amor De amor Que você foi Minha maior Decepção de amor De amor E é muita mentira Que eu saio da sua boca Vai enganar Não tô só louca Vai enganar Não tô só louca E é muita mentira E é muita mentira De sair da sua boca Vai enganar Não tô só louca Vai enganar Não tô só louca Vai enganar Não tô só louca Quando eu sair de casa Levo o que é seu Não quero encontrar nada Que lembre você Não deixe nenhum retrato seu De maneira alguma Levo os meus É que as pessoas pensam Que eu sou errado Que vacilei com você Por isso eu sou culpado Mas eles não sabem Não sabem Que você foi Minha maior Decepção de amor De amor Que você foi Minha maior Decepção de amor De amor E é muita mentira De sair da sua boca Vai enganar Não tô só louca Vai enganar Não tô só louca E é muita mentira De sair da sua boca Vai enganar Não tô só louca Vai enganar Não tô só louca Vai enganar Não tô só louca Ela é Melo e Ademilson dos Teclados Contados para show 9936-9469 Um abração do meu grande amigo Val Silva Val Teclas Produções gravando tudo Oh potência E até que teve um pouco de humildade Falou só um pouquinho da realidade Que está sofrendo Quanto me viu como outra do meu lado E eu completamente louco, apaixonada Entrei em desespero Me liga outro dia querendo me ver Olho na tela não quero atender No outro dia mando os vídeos pra você E não, 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 não Olho o dedinho balançando dizendo que não Não, 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 não Olho o dedinho balançando dizendo que não E não, 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 não Olho o dedinho balançando dizendo que não Não, 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 não Olho o dedinho balançando dizendo que não É, não, 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 não É, não, 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 não E até que teve um pouco de humildade Falou só um pouquinho da realidade Falou só um pouquinho da realidade Que está sofrendo Quanto me viu como outra do meu lado E eu completamente louco, apaixonada Entrei em desespero Me liga outro dia querendo me ver Me liga outro dia querendo me ver Olho na tela não quero atender No outro dia mando o vídeo pra você E não, 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 não Olho o dedinho balançando dizendo que não Não, 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 não Mais uma pra tocar no seu coração Eu quero levar uma vida moderninha Deixar minha menininha sair sozinha Não ser machista nem bancário possessivo Ser mais seguro e não ser tão impossível É que eu me mordo de ciúmes Mas eu me mordo de ciúmes É que eu me mordo de ciúmes Mas eu me mordo de ciúmes Meu bem me deixa sempre muito à vontade Ele me diz que é muito bom ter liberdade E não há mal nenhum em lhe ter outra amizade Porque brigar por isso é muita crueldade É que eu me mordo de ciúmes Mas eu me mordo de ciúmes É que eu me mordo de ciúmes Mas eu me mordo de ciúmes É show, é show papai Simbora menino Isso é ela e Melo E a Demilson dos teclados Me escolhe na parede pro meu som não derrubar Tá todo mundo bebo dançando na frente do bar Escolhe na parede pro meu som não derrubar Tá todo mundo bebo dançando na frente do bar É uma bagunça danada Caindo e levantando mulherada Rebolando dançando na frente do bar É uma bagunça danada Caindo e levantando mulherada Rebolando dançando na frente do bar Bebim, 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 bebim Comendo água e dançando forrozinho Bebim, bebim, bebim Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando forrozinho Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando forrozinho Bora balançar Bora balançar com ela e Melo Me escore na parede pro meu som não derrubar Tá todo mundo bebendo som na frente do bar Me escore na parede pro meu som não derrubar Tá todo mundo bebendo som na frente do bar É um bagunça danada Caindo e levantando mulherada Rebolando, dançando na frente do bar É um bagunça danada Caindo e levantando mulherada Rebolando, dançando na frente do bar Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando um forrozinho Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando um forrozinho Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando um forrozinho Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando um forrozinho Ele é o verbo É isso, é isso, papai Ele é o verbo É isso, é isso, papai E por onde você tá, porque eu não te vi antes E eu demorei tanto tempo pra te perceber E eu quero ser sua namorada, não só sua figante Acordar juntinho, ver o sol nascer Que se apague as dores E apague os amores do nosso passado Fica do meu lado Que se apague as dores E apague os amores do nosso passado Fica do meu lado Lindo, todo lindo Mas que lindo Pode entrar na minha vida Seja bem-vindo A casa é sua Lindo como a lua Lindo, todo lindo Mas que lindo Pode entrar na minha vida Seja bem-vindo A casa é sua Lindo como a lua E é por onde você tá, porque eu não te vi antes Demorei tanto tempo pra te perceber E eu quero ser sua namorada, não só sua figante Não só sua figante Acordar juntinho, ver o sol nascer Que se apague as dores Que se apague as dores E apague os amores do nosso passado Fica do meu lado Fica do meu lado Que se apague as dores E apague os amores do nosso passado Fica do meu lado Lindo, todo lindo Mas que lindo Pode entrar na minha vida Seja bem-vindo A casa é sua Lindo como a lua Lindo, todo lindo Mas que lindo Pode entrar na minha vida Seja bem-vindo A casa é sua Lindo como a lua E pra cantar é só comigo Vou convidar meu grande amigo Val Silva Você está na sombra do olhar Pensei em te guardar Mas foi melhor assim Na sombra do olhar De onde estou posso ver o caminho que me leva a você Diz pra mim Diz pra mim Segura o caminho que me leva a você Segura Val Silva Você está na sombra do olhar Pensei em te guardar Mas foi melhor assim Na sombra do olhar Na sombra do olhar Diz pra mim Diz pra mim Diz pra mim E é a hora certa Pra recomeçar E é a hora certa Muito obrigado Val Silva Por essa participação maravilhosa O prazer foi todo meu Participar com você Tamo junto Sucesso Pensei em te guardar E é a hora certa 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 Vontade Mas qual de nós vai procurar Um pretexto Um motivo pra voltar Foi ontem Mas eu já zinco Vontade Das bocas juntas E o calor No nosso lugarzinho De amor Já é tarde Já tá frio É noite Eu sozinho Minhas mãos Estão comichando Pra ligar Final 1504 Pra falar Cê que sabe Amor Se a gente fica junto Dá um tempo Mesmo assim Eu te espero Te espero Cê que sabe Amor Nossa relação Tem tudo pra dar certo Nós já estamos Tão perto Tão perto Coração O que temos pra hoje É saudade Mas qual de nós vai procurar Um pretexto Um motivo Pra voltar Foi ontem Mas eu já zinco Vontade Das bocas juntas E o calor No nosso lugarzinho De amor Já é tarde Tá frio É noite Eu sozinha Minhas mãos Vão comichando Pra ligar Final 1504 Pra falar Cê que sabe Se a gente fica junto Dá um tempo Mesmo assim Eu te espero Te espero Cê que sabe Amor Nossa relação Tem tudo pra dar certo Nós já estamos Tão perto Tão perto Coração É bem, é bem É bem, é bem É isso É isso Papai É bem, é bem Tão perto Alguém me disse Que você falou Que isso deu mal E que nunca pensou Que eu ia fazer Tanta falta assim Tava bebendo E só falava em mim Fedei demais E você não deixou Me expulsou E me mandou sumir Trocou o ser Pelo duvidoso Coração teimoso Só dá no sonho Tentei demais E você não deixou Me expulsou E me mandou sumir Trocou o ser Pelo duvidoso Coração teimoso Só dá no sonho E quem chorava E quem chorava hoje Quem sorria Hoje chora Pra mim passou Um tempo ruim O seu começou Agora E quem chorava Hoje Quem sorria Hoje chora Pra mim passou Um tempo ruim O seu começou Agora Alguém me disse Que você falou Que se deu mal E que nunca pensou Que eu ia fazer Tanta falta assim Tava bebendo E só falava em mim Tentei demais E você não deixou Me expulsou E me mandou sumir Trocou o ser Pelo duvidoso Coração teimoso Só dá no sonho Tentei demais E você não deixou Me expulsou E me mandou sumir Trocou o ser Pelo duvidoso Coração teimoso Só dá no sonho E quem chorava Hoje Quem sorria Hoje chora Pra mim passou Um tempo ruim O seu começou Agora E quem chorava Hoje Quem sorria Hoje chora Pra mim passou Um tempo ruim O seu começou Agora Pelo e perro É seu É seu Papá É seu Pelo e perro 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 Pelo e perro